O melhor churrasqueiro de Santa Maria Madalena, José Carlos Popular Lagarto Com este churrasqueiro, é a certeza de comermos um lagarto muito gostoso Ah, a diretoria, agora saiu para a diretoria Bota um pedacinho para ele para a diretoria Da diretoria, gente É Lagarto Nota 10 É o nosso churrasqueiro preferido em Santa Maria Madalena, região serrana do estado do Rio de Janeiro Jornal do Rio de Janeiro Jornal do Rio de Janeiro